DJ Kini Afrobeat Ainda me lembro o tempo do rock e sandé Por isso eu digo cada momento é muito bem Eu tinha fé que o dia ia chegar distante Onde tem os inimigos já vou sempre estar distante Se fosse por mim Kuduru seria a member man Digo pro que Kuduru está distante Kuduru é Kuduru Kuduru é Kuduru Kuduru é Kuduru Kuduru é uma estrada Onde muitos então os caíram e os outros se levantaram Mas não permanecemos na estrada Se fosse por mim Kuduru seria a member man Digo pro que Kuduru está distante Kuduru é Kuduru 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 é Kuduru 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 é Kuduru Kuduru é Kuduru Kuduru é Kuduru é Kuduru Kuduru é Kuduru E.J. Kini Afobite